E aí E aí E aí Os gente, ele fica coisa desconfortável aqui no sofá ele não deixa isso ele tem um relacionamento muito abusivo olha isso tá vendo gente? olha isso ele não deixa, ele não me deixa gueto o dia inteiro assim bom, dá o erro com o sofá dá o erro ó, você vai cair no sofá eu conheci o Fernando lá no teste né ai gente ai gente ok tá vendo gente? aí E porra.